Essa daqui, gente, eu acho que ganha das clássicas, que realmente é masculenta aqui. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês têm passado? Como que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Você que tá chegando agora, meu nome é Creuza. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e você que tá aí sempre comigo, só minha gratidão, né? Aqui com a gente que cuida dessas plantinhas, vende e faz mudinhas e vamos que vamos, né, gente? Inclusive, eu já fiz o despacho das plantinhas vendidas no Alba de sexta-feira. Hoje é segunda-feira, eu vou tentar colocar esse vídeo hoje pra vocês, mas se não cair hoje, vai cair amanhã na terça-feira, porque a gente ainda tem que fazer uma edição, né? E aqui tá chovendo muito e eu quero gravar um pouquinho aqui do que tem aqui ao redor, né? Porque hoje a gente vai falar das suculentas clássicas. Aquelas suculentas populares, né? Que ficaram populares, que são resistentes ao tempo, né? Que se tornam até de fácil cultivo por elas serem mais resistentes, né? E elas ficaram, assim, bem populares e clássicas, né? Porque hoje em dia tem suculentas que, por mais que lançam outras suculentas novas e tem outras e outras, né? E outras com verrugas e tal, ainda tem umas que a gente quer ter no nosso cultivo. A gente quer ter ela lá igual, tipo, a Mauna brasileira. A Ana Machado comprou uma de mim, um álbum de corte, né? Até mandei uma maior pra ela. Ela fez um vídeo aí. Beijos, Ana. Obrigada, tá? Obrigada pelo carinho sempre. E ela tinha na coleção dela uma Mauna brasileira. E depois, com o tempo, ela teve que vender por falta de espaço ou alguma coisa assim. E aí acabou que agora ela adquiriu de novo. Por quê? Porque é uma suculenta clássica, né? Uma suculenta que ficou popular, né? E ela é de fácil cultivo, resistente à chuva, dá bastante mudas e é linda. Foi minha primeira gibiflora. A Mauna brasileira. A pálida também foi uma das minhas primeiras gibiflora. E tem umas com verrugas também. E eu vou fazer um tour aqui com vocês e vou mostrar algumas das que eu tenho aqui. que são clássicas, são populares e são resistentes aí no cultivo, principalmente nessa época de chuva, né? Então, vamos lá, gente? Vamos comigo? E já peço para você, hein? Se você chegou agora, já se inscreve no canal. Você que está aí, nunca esquece de deixar meu like, seu recadinho. Nem sempre eu respondo todos, mas estou sempre de olho aqui. Vendo quem está deixando e quem não está deixando e deixando um coraçãozinho para vocês. Quero começar com essa daqui, que é a Afterglow. Que, olha só, gente, e está sendo cultivada na chuva. Uma suculenta muito resistente, sabia? A Afterglow. E ficou bem popular aí. E uma clássica também para você ter no jardim, né? Você precisa, tá? A planta tem que estar bem forte, um substrato bem drenado para ela estar sendo cultivada na chuva, nessa época. Então, é por isso que a gente vem deixando as plantas, né? Que a gente cultiva na chuva, bem fortes, né? Resistentes, né? Não pode estar adubando muito a sua planta. Porque aí, o que acontece? Ela cresce muito e ela não fica resistente às pragas que vêm agora, nessa época, né, gente? Principalmente os fungos. Então, essa Afterglow é uma planta que está bem resistente e está sendo cultivada na chuva. E é linda e já é uma planta bem popular porque ela já foi bem cara. Entre elas está também a Gibiflora pálida, né, gente? Que é uma clássica aí também. Verde, sempre com essa coloração verde. Linda, maravilhosa. E bem resistente no cultivo. E que está comigo aqui, praticamente, desde o início do meu cultivo com suculentas. Essa maravilhosa aqui é a Papageno. Uma suculenta também muito resistente. Bem antiga aí nas verruguentas, né? Quase que aí uma das primeiras que eu adquiri. A minha primeira verrugenta foi a Mauna Loa. Eu não tenho ela aqui agora na versão grande. Mas depois foi a Papageno. Inclusive, era uma planta caríssima na época, né? Chegou a custar, tipo, 150 reais numa muda. Hoje você já encontra ela aí bem mais em conta, né? E olha só, que linda que é a Papageno. E bem resistente também, né? Aí ao cultivo. Essa daqui também é uma clássica que eu demorei a ter, viu? Porque é a verrugas. Cheguei a comprar verrugas com o nome de verrugas, que não era verrugas. Mas até que eu consegui comprar ela. Ela ainda não é uma suculenta muito barato, né? Mas é linda, fácil cultivo também, bem resistente. Eu cultivo ela na chuva. Porque as minhas gibifloras, as minhas matrizes, são cultivadas na chuva. Mas o meu substrato é preparado para isso, né, gente? É feito com terra, sim. Com matéria orgânica. Mas eu uso bastante carvão. E tem muita folhinha aqui na terra. Então, eu também faço a prevenção, né? Com fungicida, com inseticida. Não uso muito adubo, né? Quem me acompanha aí sabe que eu não uso muito adubo. Então, as plantas ficam mais resistentes. Porque o excesso de nitrogênio deixa a planta fraca. Então, vamos para a próxima aqui. Essa daqui, trouxe para colocar aqui no chão. É a maúna espanhola. A maúna espanhola, ela é assim, verde. Com as bordinhas rosadas. Às vezes, com muito estresse hídrico, ela fica mais avermelhada um pouco as folhas. Mas a característica dela é essa. A maúna espanhola. Também é uma clássica aqui no meu cultivo. Bem antiga. Echeveria rakuhou. Olha só, que linda. Fica de um porte médio, né? De médio para grande, né? Está plantada numa cuia. Está bem grande. É uma suculenta bem resistente. Cultivada também, que eu cultivo também no tempo. E uma clássica também, porque já faz muitos anos que eu tenho ela. São plantas que, às vezes, a gente nem vê mais para venda. Tem plantas que os cultivadores quase nem cultivam mais para venda, né? Por não ter tanta saída. Mas são plantas lindas, né? Que ficaram clássicas aí no cultivo. Essa é a Hertz Delight. Uma verruguenta também. Que é bem clássica aqui. Que eu já tenho há muito tempo ela. Desde o início do meu cultivo. Não que ela seja ainda do início do meu cultivo, né, gente? Isso aqui pode ser que já seja alguma filhinha, né? Ou até neta. Porque a gente vai fazendo as podas, os cortes. E com isso a gente vai renovando as plantas. Mas eu digo para você que é uma planta bem popular aqui no meu cultivo. Que faz muitos anos que eu cultivo ela. Vamos falar de uma pequena aqui, que é a Melon Wellon, né? Também adquirida como antígua. Mas depois descobrimos que era a mesma plantinha. E ela também é uma planta de fácil cultivo. Bem popular. Quase a gente não vê para venda mais. E bem resistente aí. E forma colônias lindas. Outra que a gente não pode deixar de colocar aí na nossa relação, né? Das populares é a Angel. Olha só, gente. A Echeveria Angel. Que coisa linda que ela é. Forma muita colônia, né? E é uma suculenta também que já sumiu do mercado, né? Que ficou uma clássica aí para quem ainda tem ela. Porque tem suculentas que a gente nem vê mais para venda. Antes, às vezes, a gente ia em mercado. Tinha aquele monte de suculentinhas lá para venda. Hoje é só em mercados maiores que a gente vê isso. Francesco Baldi. Como tinha Francesco Baldi para venda quando eu comecei a cultivar suculentas? Hoje ficou um clássico. Esses dias, uma cliente até me pediu. E eu falei para ela. Eu falei, ah, eu não tenho mais muda de Francesco Baldi. Era uma das suculentas que eu mais fazia muda, gente. Principalmente para lembrancinhas, arranjos. Hoje, nem fazemos mais, né? Então, você que está começando aí com as suculentas. Tem algumas que, às vezes, vai ser até difícil de adquirir, né? Porque sumiram aí dos álbuns de venda e ficaram assim. Clássicas e populares. Mas, nem sempre você acha para venda. Voltando aqui, ó. Echeveria Aquarius. Olha o tamanho dessa planta. Sempre essa planta está desse tamanho aqui. Porque, por mais que eu corte, ela cresce muito. É outra também aqui. Que é bem resistente ao cultivo. E popular aqui para mim. Essa é a Equador. Parecida com a Hakuhou. Mas, ela pega uma coloração bonita, né? Diferenciada. E tem as folhinhas assim, ó. Mais em formato de uma colher. Linda também. Fácil de cultivar. Dá bastante mudas. E quase a gente não vê também aí, né? Por mais que ela seja popular, a gente não vê mais para venda. Essa é a Echeveria Natália. Eu adquiri ela. Deve ser alguém, alguma pessoa que fez, né? Fez a hibridação dela. E deu esse nome. Pensa numa suculenta que dá muda. Pensa numa suculenta que é prolífica. Fácil de cultivar. E que dá muita muda, ó. Dá muda por haste floral. Dá muda por folhinha. No caule. Essa é a Echeveria Kurs. Outra também. Clássica aí no cultivo, né? Na época que lançou a Kurs aí, que ela apareceu no mercado. Todo mundo queria a Kurs. Hoje, às vezes, é até difícil de você encontrar. Tinha muitas suculentas assim aqui, gente. Dessas clássicas. Mas eu fiz muito corte delas. Então, vou mostrar só as que tem aqui, né? Por enquanto. Que são mais antigas aqui no meu cultivo. Mas, vou andar por aqui com vocês. Para mostrar outras também que eu tenho. Echeveria Tinta. Também é uma clássica. Olha só que linda. Orelhinha do Shrek. Nem preciso falar nada, né, gente? Pensa numa clássica. Eu tenho uma liminha que eu ainda trouxe de Campinas. Acho que ela tem uns sete anos. E foi uma das primeiras suculentas que eu comprei. E olha só. E aqui já é uma mudinha. E ela cresce assim, em forma de ervorezinha. E é muito resistente também. E o que falar dessa daqui, né? A Fantome. Essa sim é uma pioneira aí, né? No mundo das suculentas. E olha que linda que está essa minha aqui. Ela fez um cacho aqui. Uma cascata. Caiu aqui no tronco. Eu já plantei ela mais ou menos assim. Olha a grossura do caule dela, gente. Olha isso. E olha quantas rosetas. Mas, aqui tem todo um cuidado, né? Corto as haste floral. Quando dá haste floral. Sempre estou aplicando de azetope. Porque as coxonilhas adoram fungos, né? Não adianta, gente. A gente ficar romantizando o cultivo. E dizer, ah, eu não tenho coxonilha. No meu cultivo não tem isso. Não tem aquilo. Não adianta ficar romantizando. Porque tem. Porque são seres vivos, né? E eles se alimentam de outras plantas também. E quando eles veem uma planta dessa aqui, linda, bonita, assim, ó. Gostosa. Eles querem vir morar aqui e se alimentar delas. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer uma precaução. E para ela ficar bonita, sim. Então, tem todo esse cuidado também. Cedum mirinai. Já tenho ele há uns três anos ou mais no meu cultivo. Outra plantinha também que, às vezes, some aí do mundo das suculentas, né? E olha só. No verão, no inverno, né? No outono-inverno, ele ficou assim, ó. Bem rustificado, ó. Mas, assim, ó. Eu plantei isso daqui naquela terrinha lá que eu faço. O meu substrato sem frescura. E depois, gente, nada de adubação. Deixei só por conta da natureza mesmo. Chuva, estou sempre regando. Fazendo a manutenção dos pulgões e das coxonilhas. Mas eu fiquei dando muita adubação, não. Porque, senão, ele cresce muito. E aí, ele não fica, assim, tão compacto, né? Então, excesso de nitrogênio na planta deixa a planta fraca. Plantinha fraca, suculenta fraca. Mais propício a pegar praguinhas. Esse daqui é outro clássico aqui no meu cultivo. Que é o colar de anzol. Nem eu fiz mais muda dele. Plantado aqui nessa lata. Já tem ferrujô. E também nem tenho visto muito ele aí mais no mundo das suculentas. Outra lindona também, né, gente? É a Super Boom. E olha como ela gostou desse vaso novo que eu fiz aí com vocês. Eu pendurei ele aqui, né? No pau do viveiro. Aqui fica metade no plástico, metade bate chuva. Plantei no vasinho de barro. E ela adorou ficar aqui, ó. Tá lindinha aqui. Esse daqui é o coração partido. Foi até bom eu pegar ele aqui. Porque o mato tá tomando conta dele aqui, ó. Então, já vou tirar pra fazer uma capina aqui nele, né? É outra suculenta aqui. Que é clássica aqui no meu cultivo. Olha só que gracinha. Gosta bastante de água também. Se você não der bastante rega pra ele. Ele vai secando ali, ó. Como secou aquele ali. Só que agora tá chovendo, né? Ele é cultivado na chuva. Então, ele já reviveu. E já nasceu uma 11 horas aqui do lado. Porque se tem uma coisa que nasce aqui em casa, é 11 horas. Porque, eu não sei o que acontece. Eu acho que voa os raminhos. Eu não sei o que acontece. Mas tem 11 horas pra todo lado. Essa daqui também é uma clássica. Que é a Echeveria Gisele. Olha que linda que ela é também. Ela é... Muita gente, às vezes, confundia ela com a Fred Ives. Mas é totalmente diferente. Eu falei que tinha 11 horas pra todo lado. Olha esse vaso aqui. Tem 11 horas aqui. E aí, o que que acontece? A gente fica com dó de tirar, né? E aqui tem a Topsturve. Que é outra clássica aqui também no meu cultivo. Que eu tenho desde o início. Uma plantinha de muito fácil cultivo. Tem uma goiabinha aqui que caiu. Que aqui tá debaixo do pé de goiaba. Que tá na chuva também. Gente, a chuva é vida pra elas, né? Elas ficam maravilhosas. A Topsturve, ela dá muita muda no caule em volta, né? Eu fiquei só com essa daqui. Teve plantinhas que se eu não ficasse esperta, eu acabava ficando sem. Perdi a raça, né? Como diz os mineiros. Aqui eu tenho essa Calanchói também. Que é a colher de pedreiro. Acho que é assim que chamam ela. Tá enorme aqui nesse vaso. E é uma clássica aqui no meu cultivo também. Outra aqui, ó. Que eu tenho desde o começo. Que eu queria muito, né? Que é a Pink Butterfly. Que dá essas borboletinhas aqui, né? E que são amudinhas dela. Não adianta você plantar. Que não consegue. É muito difícil. É raro conseguir. Mas aonde ela vai caindo pela... Nasce em tudo quanto é vaso. E você tem muito mais muda do que se você tentar plantar. Por decapitação também, ela dá bastante mudas. Outra clássica aí no cultivo é a chaveira perle, né? Coloquei ela aqui nesse arranjo. Se adaptou super bem aqui. Gostou bastante. Num vaso de barro também. É um xodó meu. Eu gostaria de ter uma baciada de perle. Apesar que eu comecei a fazer. Deixa eu achar pra vocês verem. Ó. Parece que já enraizou todas. Mas aqui é uma cunha 13. Ainda não tá aquela baciada do jeito que eu quero, né? Por falar em baciada, eu vim mostrar pra vocês a Letizia. Que também é uma clássica aqui no meu cultivo. Que eu quis muito. Uma floreira, né? Assim, igual lá da Fab. E olha só. Que linda que ela está ficando. Bem verde, né? Por causa da chuva. Porque tá sendo cultivada aqui na chuva. Mas, eu não perdi nenhuma rosetinha. Muito pelo contrário. Já tá dando até mudinhas, ó. Então, fiz bastante drenagem com isopor. O vaso é um pouco alto, ó. A floreira. Então, quem viu eu plantando aí. Viu que fiz um dreno bem alto. E depois coloquei o substrato com bastante carvão. Outra clássica aqui é a Dust Rose. Também tá sendo cultivada na chuva. Deixa eu ver se aqui tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tá firme. Alguma coisa que bateu aqui. Porque acontece, né? Eu vendi uma roseta dessa pra uma cliente que queria muito. Mas logo ela vai brotar. Já tem que ter brotando em volta. Já enche de novo. Essa daqui é conhecida como agavóide. Red tip, né? Também é uma clássica, né? Das agavóides. Na verdade foi a primeira que eu consegui comprar de agavóide. Que é a Red tip. Essas três aqui. Que formam colônias. Essa daqui é um híbrido de agavóide. Aqui nós temos o Alter Lily. Também é uma clássica aqui. Dá muita mudinha. Pode ser cultivada no tempo também. Ela é bem resistente. Olha aqui. Outro vaso meu. De Melon Wellon. Que tá aqui no tempo. Que gracinha. Onde vai cortando. Vai brotando um monte de mudinhas. Pena que a florzinha da 11 horas tá fechada. Mas é essa daqui, ó. Que fica espalhando por todos os vazinhos. Essa alói aqui também é uma clássica. Aqui no meu cultivo. Que é a alói juvena. Tenho desde o começo do meu cultivo. Gosta de ser cultivada meia sombra. Sol muito intenso. Seca ela toda. E ela fica até pendente. Se você for deixando, ó. Outra clássica aqui é a gila, né. Essa gila já me acompanha há muitos anos. E é ela mesmo. Que eu vou fazendo o corte. E replantando. Todo ano ela me dá arte floral. Faço bastante mudinhas dela. Esse ano ela cresceu muito. Olha só. Vim mostrar do outro lado. Olha como ela tá grande aqui. Nesse vaso. Olha o tamanho das pétalas dela. Perto da minha mão. Mas olha que azul maravilhoso. É um azul misturado com as bordinhas rosadas. Então dá esse tom meio de neon nela. É muito linda. A gila é uma clássica aqui do meu cultivo. Outra clássica aqui que eu tenho aqui na minha coleção. Que eu separei. Eu também não levei ela para o catálogo de venda. Mas é a chaviana. Olha só, gente. Essa é a chaviana mesmo. Aquela antiga lá que a gente comprava lá no começo. Quando a gente começou a colecionar aí há mais de cinco anos atrás. Olha que linda a chaviana. Também que é bem clássica aqui no meu cultivo. É a echeveria azul. Nossa, eu tenho essa daqui há muito tempo. Eu adquiri ela da Bel. Lá do canal Pedacinho do Céu. E olha que ela me acompanha aqui há muito tempo. É uma clássica aqui também no meu cultivo. E eu já separei ela aqui. Só quando ela dá muda assim no caule. Que eu tiro para fazer para venda. Outra fofucha aqui também é a Tinkerbell. Essas aqui não estão sendo cultivadas na chuva. Elas estão debaixo do sombrite. As que estão no potinho. É assim, pote 12. Estão debaixo do plástico aqui. Do ladinho aqui da estufa. Mas pode ser que eu até leve elas para a chuva. Essa é a Tinkerbell. Olha só. Como forma a colônia. Que gracinha. Outra clássica aqui também que eu não abro mão dela é a Orpete. Olha o detalhe. Olha lá. Tem um adubo lá no meio dela. Preciso tirar. E olha o detalhe das folhinhas dela. Que gracinha. Olha só. Linda, né? Essa é a Echevera Orpete. Esse aqui quase que eu perdi a raça dele. Fui vendendo, vendendo, fazendo muda. É a Melody. É um cruzamento, né? Do Mendonçai com Red Ebony. Acho que é isso mesmo. Red Ebony com Mendonçai. É um cruzamento. Quase que eu perdi a raça dele. É esses dois aqui, ó. Essa aqui é uma mini paraguaense. Que está aqui no meio junto. Esse aqui eu estou deixando. Aqui esse vasinho. Depois vou passar até para um vasinho maior. Porque ele forma a colônia. E fica com uma coloração maravilhosa. Essa daqui também é uma clássica. Que foi uma das primeiras que eu adquiri, né? Essa daqui é da cor amarela. E eu tenho da cor vermelha também. Aquele bordo bonito. São as duas. Essa é vermelha. E essa é amarela. E aí com o tempo eu fui adquirindo, né? Outras fedorentinhas. E essa daqui é a estrela também. Aquela estrela menor. Que é uma das primeiras que eu tive. Uma clássica também aí no cultivo. Que vai florir, olha só. E ela fica assim pendente. Eu gosto de cultivar as fedorentinhas em vaso pendente. Para elas dar a flor e cair. Fica lindo. Como essa daqui, ó. Que essa daqui também é uma clássica aqui no meu cultivo. Esqueci o nome dela, mas ela tem um nome. Essa aqui acho que é orbeia. Olha que linda a florzinha. Aí quando você pendura ela assim nos vasinhos, ela dá a florzinha e cai. Olha que lindinha. E além de ocupar menos espaço, né? Fica assim. Paraguainse variegata. Paraguainse variegata. Uma clássica também no meu cultivo. Olha só. Já espalhei muita paraguainse variegata por esse Brasil inteiro aí. Quem está me assistindo, que já comprou a minha paraguainse variegata. Deixa aí. Tenho a sua paraguainse variegata. Porque já espalhei muitas, já vendi muitas, já mandei muitas de brinde. Porque pensa numa planta que prolifica, que dá muitas mudinhas. Brota por folha, dá mudinhas para o lado. Se você cortar também dá muita muda por estaca. E olha, até a estaquinha dela estava variegata nessa época. Esse aqui também é um clássico aqui no meu cultivo. Demorou para pegar o jeito com ele, hein? Mas quando pegou também, foi embora. É um Pashfilum, né? É um Sedum também. Acho que é um Sedum também. Eu falo que parece umas jujubinhas. Ele fica bem mais colorido. Esse daqui também é outro clássico, né? Se você pegar o jeito com ele, está plantado num vaso de barro. Pouco substrato, bastante dreno. Pode ser cultivado também na chuva, porque ele é super resistente. Desde que você faça um substrato bem drenante, né? Um vaso de barro é ótimo para essas suculentas mais gordinhas. E olha meu cacto, ainda não floriu. Mas pode deixar que assim que florir, eu mostro um short aí para vocês. Esse Sedum era bem popular, virou um clássico também, que é o Penharur. Lindinho. Fica assim verde, com essas partes mais clarinhas no meio. Dá muita mudinha também. Bem resistente. Xeveria Punita. Ah, mas eu tive que salvar essas duas aqui para ficar para mim, hein? Porque senão, não ia ficar com essa clássica aqui também no meu cultivo. Porque nem tenho visto mais ela aí nos catálogos. Xeveria Punita. Essa aqui também para mim é uma clássica. A Camaleon. Ora ela está de uma cor, ora ela está de outra. Ela também é de fácil cultivo, mas não gosta tanto de água, não. Tem que cultivar ela assim, mas reservada um pouquinho de água. Muita chuva ela não suporta. Olha como dá mudinha por folha. Olha aqui como formou uma colônia nesse vasinho de folhinhas. Dark Vader. Dark Vader também é uma clássica aí, entre as suculentas. Essa daqui, gente, eu acho que ganha das clássicas. Que realmente é uma suculenta que quem ouviu aí a minha história sabe, né? Que foi o que começou aqui todas as vendas, né? E nasceu esse empreendedorismo com as suculentas, né? Que é a nossa Xeveria Glauca. Então, eu não posso deixar de ter matrizes dela aqui no meu cultivo, né? Para fazer mudas aí para vocês. Então, essas aqui são matrizes minhas. Então, não estão a vendas. São suculentas que estão fazendo matrizes. Quem me acompanha aí sabe que já tive matrizes enormes, assim, bancadas de Glaucas, né? Mas é uma suculenta muito pedida, então a gente acaba vendendo. Mas agora, essas aqui são minhas matrizes. Aqui, eu tenho várias clássicas aqui do começo do meu cultivo. Olha aqui, ó. Colar de anzol, tem mais aqui. Tenho muitas aqui. Colar de rubi. Eu poderia ficar aqui falando um monte delas para vocês. Esse aqui é o Sedum Styler. Olha que Sedum aqui. Eu cultivo ele já há muito tempo. Ele parece uns amendoinzinhos pendurados. De tão bonitinho. Nem sei se está dando para focar direito. Esse daqui eu não poderia deixar de mostrar. Que é o Aleantus, né? Que também é um clássico aqui no meu cultivo. Ele dá uma florzinha linda, né? Mas bem fedorenta também. Mas olha que lindo que ele está agora. Que começou a chover. Olha. Fica todo pendente aqui. Colar de pérolas. Esse não é o Varegata. É o normal. Que é o clássico aqui do meu cultivo. O Varegata eu adquiri bem depois. Demorei para pegar o jeito com essa plantinha aqui. Porque as pendentes eu descobri que elas gostam mais de água. Eu demorei para pegar esse jeito com elas. Mas depois que eu peguei também. Olha só. Fiz o replante com vocês. Não faz muito tempo. E olha quantos brotinhos novos já tem aqui. E olha só. Brotando tudo aqui nos pendentes também. Sempre tiro as florzinhas. Não deixo as florzinhas muito tempo. Esse ainda não falei. Que é o Sedum Bronze. Esse sim é um clássico. Acho que nem vendem mais dele. Às vezes eu coloco algumas mudinhas no catálogo. Sempre vende. Porque as pessoas ainda gostam. As pessoas que estão começando. Ainda querem adquirir esse tipo de suculentas. Principalmente essas que são resistentes ao cultivo. Aqui tem o Vera Hignes junto. Olha só. Dá para ver a diferença entre os dois. O Sedum Bronze fica maior. O Vera Hignes fica menorzinho. E no meio dele parece que ele fica meio variegata. Esse Sedum aqui também é um clássico. Que é o Versa Dance. Encheu de florzinha. Aí eu cortei as flores depois. Aí veio os brotinhos. Dá a impressão que ele tinha morrido. Mas não tinha. E aqui tem o Francesco Baldi. Enchendo de mudinha ali. Com a chuva ele encheu de mudinha. E essa daqui. Que eu não poderia deixar de mostrar. Que é a Echeveria Madiba. Para mim ela não é de difícil cultivo. É uma planta de fácil cultivo. Plantei ela em uma lata. Faço regas. Típico de suculentas mesmo. Mas por ela estar maior do que a lata. Eu levanto aqui para regar. Porque se eu jogar água aqui. Não vai para a raiz. Então eu jogo água aqui. Não cultivo ela na chuva. Então eu não posso dizer para você. Que é uma planta que você pode cultivar na chuva. Ou você tem que fazer a sua experiência aí. Eu aqui não estou cultivando. Na chuva. Mas está maravilhosa. A coloração dela está linda. E ela está super compacta. Aqui né. Uma clássica. Que é a Echeveria Querencia. Que todo o tanto que eu faço de muda. Vendo. Porque é uma Echeveria também. Que você quase não vê mais aí. Nos catálogos de venda. Que é a Querencia. E aqui do lado. Também tem esse né. Que é o Cotiledon Pendens. Que é lindo também. Para falar nisso. Ele está faltando rega. Tá. Ó. Por estar chovendo. Ele está aqui debaixo da varanda. Não está pegando água nele. Vou mostrar o outro. Que está pegando água. Para vocês verem a diferença. Viu como está murchando. Vou mostrar o outro. Olha esse. Que está pegando água. Como ele está diferente. Então aquele lá. Está faltando água. Esse aqui está plantado. Numa chaleira. E esse aqui. Está pegando um pouco de água. Da chuva. Então ele já está bem diferente. Do outro. Então aqui lá. Eu preciso regar ele. Urgente. Aqui tem orelhinha de Shrek. Que virou uma arvorezinha. Preciso fazer a poda. Trocar de vaso. Colocar para um vaso maior. Mas vou esperar mais um pouco. Mini Belly. Né. Também. É uma clássica. Aqui no meu cultivo. Essa aqui também. É uma gavó de Gilva. Chevelha Gilva. Às vezes ela fica cristata. Essa patinha de urso. É uma clássica também. Né. Dá uma floração linda. Já tirei algumas floração. E ela está florindo aqui novamente. Ó. Aqui é onde eu corto. Às vezes eu corto. Para fazer alguma muda. Ela vem brotando. Está plantada em uma lata. Não está sendo cultivada na chuva. Ela fica aqui no beiral. Então ela pega só com os respingos da chuva. Chevelha Titubans. Não considero de fácil cultivo. Essas aqui estão nesse potinho de barro aqui. Com pouca rega. Pouca adubação. Pouco substrato. Por isso que ela está assim ó. Aguentando firme aqui. Mas é uma clássica também no cultivo das suculentas. A Titubans. A plantinha também veio da Bel. Lá do canal Pedacinho do Céu. A Bel também faz venda de suculentas. Minha primeira mini paraguaense veio dela. Depois fui fazendo mudas. Já vendi muita muda de mini paraguaense também. Por aí. Espalhada por aí. Agora eu coloquei ela nessa panela de ferro. Acho que eu fiz o replante com vocês. Em vídeo. Mas eu tirei ela da chuva. Por quê? Porque ela estava crescendo muito. Ó. Ela estava ficando muito grande. Aí eu coloquei ela aqui de baixo. Ó. Onde ela fica aqui. Ela toma sol. De manhã. O sol da manhã bate aqui até 11 horas. Meio dia. Mas ela não pega tanto chuva. Então é assim. Eu vou observando. Remanejando. Olha ali onde eu corto. Tanto de mudinha que sai. Então aqui é a hora que firmar um pouquinho essas mudinhas. Eu venho aqui fazer um corte. Para fazer muda para vocês. Porque agora eu estou sem. Essa daqui é um vaso de fantôme. Que eu fiz com vocês algum tempo atrás. Mas ele está precisando de um replante. Né? Cresceu muito. Esse vaso precisa de manutenção. Mas é a fantôme. Né? E a fantôme é uma clássica. Aqui eu tenho outro vaso de cedum bronze. Que está lindo. Que misturou o Vera Rignes junto. Que dá para ver a diferença, né? Mas olha que lindo que estão os cedum bronze aqui. Eles já estão bem mais compactos. Recebe menos rega. E bastante sol. Essa é a gibiflora Monalisa. Que não poderia deixar de participar aí da minha seleção. Né? Porque gente, eu poderia ficar aqui mostrando plantas para vocês. Aqui clássicas aqui do meu cultivo. Um monte. Mas aí a gente vai se estender muito. Então, quero mostrar a Monalisa. E do lado, temos a Mauna. Cultivada aqui a sol e chuva. E olha que linda. Tenho que tirar essas hastes, né? Dela. Mas essa é a clássica Mauna. Que foi uma das minhas primeiras gibiflora. Foi a minha primeira gibiflora. Depois que eu adquiri a pálida e algumas outras. Crassula Capitela Campfire. Uma clássica aí também das suculentas. E olha que coloração linda. Que ela ficou no outono e inverno. Porém, ela já está vindo ali, ó. Verde. Então, logo ela vai ficar verde de novo. Porque afinal de contas, ela está sendo cultivada aqui. Né? Tomando bastante chuva. Aqui nós temos o cenese azul. Também um clássico no meu cultivo. Formou uma moita, né? Como se diz aqui nesse carrinho de mão. De vez em quando eu venho aqui e faço uma poda. Aqui nós temos as espadas, né? Também. Que é clássica aí no cultivo das suculentas. Que é a espada de São Jorge. Espada de Santa Bárbara. Esse vaso aqui de Alter Lily entra verão e sai verão. Ele está sendo aqui. Eu só faço a manutenção nele, né? Às vezes faço alguns cortes. Que às vezes eu preciso de mudas. Mas olha só que lindo que ele está. Então, o Alter Lily é um clássico. E ele é bem resistente. Eu cultivo assim, ó. Na chuva, no tempo. Calanchói Tissiflora. Essa sim é um clássico aqui do meu cultivo. Pensa numa suculenta que eu adquiri há muitos anos. E hoje a gente nem vê ela, né? Aí mais a venda. Dá a impressão que todo mundo já tem. Mas eu sei que quem está começando aí, às vezes, não tem. Já mandei tanto essa plantinha de brinde. Quantos clientes aí já me pediu ela? E olha que lindo. Aqui eu fiz o corte. E ele encheu assim, ó. De mudas em volta. Crassula ovata jade. Essa sim é um clássico, né? Como eu vim de mudas dessa planta, gente? Às vezes eu falo, ah, não vou fazer mais muda. Às vezes tem alguma matriz. Eu falo, ah, essa matriz eu vou jogar fora. Não tem mais espaço. Paulinho, não, não pode. Não pode. Não pode descartar as plantinhas. Lembra quando você só vendia elas? Aí ele não gosta. Ele fala, não, não pode. Não pode desfazer delas. E tem razão, né, gente? Mas é que hoje a gente já faz outros tipos de mudas. Então, às vezes, a gente não tem nem tanto espaço para fazer dessas. Olha esse vaso aqui, cheio de espada, né? Acho que essa aqui é de Santa Bárbara. Eu não sei direito qual que é. Essa aqui também é uma clássica aqui, né? Agave azul. Olha que linda. Sempre estou tirando mudas dela aqui para venda. Às vezes vendo até sem raiz mesmo. Agora eu tenho ela variegata. Mas essa é uma clássica do meu cultivo. Echeveria Hércules. Tem, vai fazer... Fez quatro anos que essa planta está nesse vaso. Tinha outras plantas em volta que acabou que morreu. Mas a Hércules está aqui, ó, firme. Nunca mexi nela e não vou mexer. Ela vai ter o tempo dela aqui. Nesse vaso aí. Eu só faço a adubação, né? E a manutenção de fungos e coxonilhas. Essa daqui também é uma clássica aqui no meu cultivo, que é uma aloe. Eu não sei o nome dela, mas eu fiz a poda também. E olha o tamanho que ficou aqui nesse vaso. Haja espinho. Mas diz que os espinhos são proteção para casa, né? Então ele fica bem aqui na frente. Gente, eu estou com tudo isso aqui de vaso de barro, ó, que eu comprei para fazer replantes de suculentas que eu quero guardar, que eu quero fazer um jardim lá embaixo. Mas e tempo, né? Sem tempo. Sedum Aurora Variegata, também é um clássico aqui no nosso cultivo, igual essa pulvinata aqui, ó, que é a pulvinata rubi, né? Também é um clássico, faz mais de quatro anos que eles estão assim, ó, plantados aqui, pendurados aqui nesse muro. Essa daqui eu vou mostrar para vocês que está aqui, tem indo para o muro, as rosetinhas. É uma clássica no meu cultivo e eu esqueci o nome dela agora para variar, né? Então essa daqui eu vou deixar aí para vocês suculenteiras aí que sabem o nome, né? Deixa escrito aí para quem não sabe, porque realmente eu esqueci o nome dela agora. E vou finalizar o vídeo com a clássica do meu cultivo aqui. A primeira suculenta que eu adquiri, que foi a paraguaiense. Olha isso, olha essas rosetas, olha o tamanho. Esse vaso tem uns cinco anos ou mais. Só fazendo a manutenção e a rega quando precisa e quando chove. Nunca troquei substrato, tá? Só faço adubação, tipo de seis em seis meses, que é igual eu disse para vocês, muito nitrogênio, a planta cresce muito e a chuva já tem muito nitrogênio. Quem lembra quando o Paulinho fez esse vaso aqui? Deve fazer uns dois anos já também. E foi feito esse arranjo aqui, tudo com paraguaiense. E olha só, gente, que coisa linda. Ela aguentou aqui a todo aquele outono e inverno que foi punk, hein? De vez em quando, quando eu lembrava, eu vim aqui e regava ela. E foi só chover, olha que coisa linda. Coloquei esse vaso aqui também. E tem o Alder Lili e essa Gabói. Então é isso. Começamos o nosso vídeo lá embaixo do primeiro e terminamos a questão da campanha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não me esqueça de assinar. Compartilhe com todos os amigos que também gostam de fazer. E todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí